Jack Sparrow, tá numa maré de azar. Assuma, Jack. A má sorte não quer desbrugar com você. Isso é uma má bobagem. Sem tamanho. E pra completar, hoje, um temido caçador de piratas vai ressurgir das cinzas, determinado a acabar com ele. Ele tirou tudo de mim e me encheu de dor. De fúria. Jack, só com a vingança os mortos descansarão. Avinho pela proa! Piratas do Caribe. A vingança de Salazar. É hora de matar o Sparrow. Logo depois de Fina Estampa, uma das maiores aventuras dos sete mares na sua tela quente.